O que é o nervo vago? Qual a relação do nervo vago com a espiritualidade, conforme a gente aprende em escolas esotéricas? Qual a importância do nervo vago no metabolismo, nas questões psicológicas, psíquicas, emocionais, na saúde como um todo? O que é a simpaticoterapia? Conforme anunciamos no programa passado, o programa Saludos de hoje vai tratar esses importantes temas e o nosso programa está começando agora. Muito boa noite a você. Começa aqui mais um Saludos, um programa que visa o resgate das medicinas ancestrais, sobretudo a acupuntura, que é minha especialidade clínica, e trazer também as terapias modernas na área da medicina, da psicologia, da psiquiatria, em todas as áreas terapêuticas. O tema de hoje é o nervo vago e a simpaticoterapia. Para tratar desse importante assunto, eu tenho o prazer de receber Jonas Martins Silva, que é terapeuta, acupunturista, formado na Associação Brasileira de Acupuntura, assim como eu, aliás, não leio inclusive de aulas de acupuntura lá. Ele tem pós-graduação em Ibramec, fez o curso comigo em 2017, somos colega da primeira turma do curso de formação em bioressonância aplicada à saúde da Quantum Bio, que é o patrocinador do nosso programa, e estudou também na China, Estados Unidos, México, Alemanha e França. Muito boa noite, Jonas, seja muito bem-vindo ao nosso programa Saludes. Boa noite. Participar desse programa sempre é maravilhoso, né? Ainda mais com você à frente desse programa que domina aí as medicinas integrativas como nunca, né? Fica bem mais fácil da gente estar conversando, né? Com relação ao nervo vago. O que é o nervo vago? Para que ele serve? O que ele pode nos ajudar? Nós vivemos hoje, o nervo vago, ele nasce na região encefálica, ele desce, passa nessa região, vem para a área ventral, depois a área dorsal, e ele se conecta com todos os nossos órgãos praticamente, né? É esse nervo que estabelece o sistema de comunicação. Nós temos o sistema nervoso central, esse sistema nervoso central tem a conexão com os nervos, nós temos, são 12 nervos aqui, que o nervo vago é o décimo nervo craniano, né? Ele tem uma importância muito grande nas emoções, na comunicação do corpo como um todo. Quando nós estamos dormindo, o nosso inconsciente está atuando, nossa mente aí está atuando, e todo o sistema parasimpático está atuando, ou seja, batimentos cardíacos funcionando, pressão arterial, respiração, todos os nossos sistemas estão funcionando, e o nervo vago é ele que vai se conectar do cérebro aos outros sistemas, não é? E esse nervo vago é fundamental, então, em todas as nossas funções vitais. Quando eu tenho uma pressão arterial que não controla, essa pressão arterial fica oscilando, taquicardia, tudo isso passa pelo nervo vago. Na nossa sociedade... Pode continuar. Na nossa sociedade, nós estamos muito estressados, muito estressados pela forma que nós vemos o cenário, pela forma da estruturação familiar, pela forma de alimentação, não é? Pelos campos eletromagnéticos que recebemos, não é? E pelos traumas que vêm também de outras gerações. Então, tudo isso impacta no sistema de comunicação no nervo vago. E aí, nossa pressão começa a não funcionar direito, e aí vem uma coisa fundamental, o nosso processo digestório também, ácido clorídico, enzimas, tudo isso passa pela gestão do nervo vago. O nosso pedestaltismo intestinal, tudo isso passa pelo nervo vago. E quando nós temos pensamentos tóxicos, esses pensamentos vão se materializando por sinapses, e nós começamos a produzir campos informacionais de medos, de traumas que nós tivemos, e tudo isso nos deixa numa condição de fuga e luta. E que essa condição de fuga e luta, ela deveria ser rara na nossa vida, mas ela está sendo constante. Com isso, não conseguimos dormir direito. Nosso sono fica ruim. O sistema limpático é ele que nutre o cérebro, e é ele que faz o sistema de limpeza do cérebro. Então, ele fica prejudicado juntamente com o sistema limpático, e aí o corpo passa a não ter uma boa comunicação. E aí nós temos esses problemas. Quer dizer, o nervo vago, praticamente, pelo que você disse, uma das coisas mais importantes é a comunicação dos vários sistemas para que haja uma homeostase entre esses sistemas e que, portanto, haja saúde por conta dessas comunicações. É isso? Exatamente isso. Inclusive, todo o nosso sistema de comunicação passa pelo nervo vago. Se eu precisar de ir ao banheiro, eu tenho a gestão do nervo vago. É ele que vai me avisar, através de informações, se eu devo ir ao banheiro ou não. Quando a minha bexiga está cheia, a minha respiração... Aliás, a nossa sociedade, por viver num estresse crônico oxidativo, nós respiramos hoje, temos respiração ventral, uma respiração que nos ataca muito, inclusive, o nervo vago, oxida demais. Nós estamos muito ácidos, por comer muita coisa doce, alimentos muito processados. Tudo isso acaba contaminando a nossa microbiota intestinal, produzindo neurotransmissores de péssima qualidade, e tudo isso vai ferrando, vai atrapalhando a comunicação interna que nós precisamos tanto dessa comunicação para que nosso organismo fique em homestase, fique em equilíbrio. No primeiro programa, nós falamos da semana que foi exibida, na semana passada, aqui no Salutes, você havia falado da importância da qualidade do sono, inclusive para uma drenagem das toxinas cerebrais, para uma limpeza cerebral. A questão da insônia e da má qualidade do sono, hoje, realmente, é um problema muito sério, não é, João? Exatamente isso, porque nós temos um estresse oxidativo, uma alimentação extremamente inflamatória, tóxica, nossos intestinos estão inflamados, nós precisamos de ter uma microbiota equilibrada, por isso que a gente precisa usar realmente produtos, uma nutrição de boa qualidade, que ajude a desinflamar esse intestino aí, e a comunicação melhora. Para você ter uma ideia, nós temos bactérias, não é, metanogênicas, produzidas pelo metabolismo, pela microbiota intestinal, e essas bactérias vão paralisando a musculatura lisa dos intestinos, elas comem o triptofano, elas comem a D3, B12 e vários minerais. Então, se eu não equilibrar essas bactérias, eu vou ter problema. E o nervo barco tem um papel muito importante na microbiota, porque uma vez que você tem um equilíbrio entre simpático e parasimpático, você tem recuperação noturna, não é? E aí você começa a equilibrar essa microbiota sua, não é? Mudando a sua alimentação e melhorando o nervo barco, você começa a ter peristaltismo, funcionando bem, o sistema nervoso entérico começa a dar informações de melhor qualidade para o nervo barco, aí você tem o quê? Você tem também uma digestão ali do estomacal melhor, ácido clorídrico controlado, adenzimas controladas, aí você vai poder metabolizar gordura, porque quando eu tenho uma baixa de ácido clorídrico no estômago, eu vou ter uma coisa muito danosa, que eu vou começar a produzir acetato de metila. E aí esse alimento, ao invés dele ser ácido, para ali no duodelo, a bilis atuar e o bicarbonato do pâncreas atuar, e deixar esse alimento tendendo ao alcalino, e aí você não produz hidrogênio. Não produzindo hidrogênio, você vai tirar muito da nutrição dessas bactérias metanogênicas. Então, é um equilíbrio como um todo, né? A digestão... E outro problema sério é a questão de engolir. Muita gente não engole, tem problema de acalase, em função exatamente do nervo barco. É ele que controla toda essa parte aí, todos esses movimentos involuntários, tem uma vaula, um spinter, que ele abre, ele fecha, comandado pelo nervo barco. Inclusive, os sabores dos alimentos que entram, se você tem aí um desequilíbrio grande do vaso pâncreas, isso vai afetar também no seu ato de engolir, no seu processo digestório. Então, o nervo barco governa tudo isso. No primeiro programa, nós estamos falando das questões dos pensamentos tóxicos, né? Em relação aos pensamentos ruins que acabam nos acometendo, o excesso, talvez, de estímulos do celular, de televisão, antes de se deitar. Pelo menos uma hora deveria se preservar para poder ter um desligamento desse... do sistema simpático, para você ter um sono de qualidade, para limpar as toxinas cerebrais. E, perdão, de ter toda uma reorganização dos sistemas metabólicos. E aí, na oportunidade, eu havia falado, né? Até que eu havia visto na série The Chosen, que fala da vida de Cristo, segundo os apóstolos, que havia uma oração muito bonita no deitar e no acordar. E eu estava mexendo aqui nas minhas anotações, eu anotei aqui a oração para se deitar. E eu, com a permissão dos espectadores, eu gostaria de ler, porque eu acho muito bonita. Bendito és tu, Senhor, nosso Deus, Rei do Universo, que fazes cair o sono sobre meus olhos e a sonolência sobre minhas pálpebras. Seja a tua vontade, Senhor, meu Deus, e Deus de meus antepassados, que me faças deitar em paz e me faças levantar novamente. Mas é um pouco isso que a gente... Maravilhoso, né? É exatamente isso, né? A gente tem que se desligar, que caia a sonolência sobre as pálpebras, seja feita a vontade de Deus, inclusive dos antepassados, e que faça deitar em paz e se faça levantar novamente. Quer dizer, exatamente isso, essa limpeza do metabolismo todo para que possa ter um novo dia levantando o que você havia dito no programa, com gratidão, né? Que é a principal arma contra o medo. É isso mesmo? Muito bem colocado, Maravilhoso. Antigamente, olha para você ver, você tinha caçadores que corria atrás das suas caças, não comiam às vezes, e tinha energia para tudo. Hoje, as pessoas comem demais, não têm energia, não dormem direito, estressado, ansioso, mas naquela época, tinha convivência da família, ou seja, quando você tem uma relação de convivência, isso, o negro barro foi desenvolvido, essa área ventral do negro barro, exatamente para melhorar a sociabilidade. Graças ao negro barro, nós somos, na terra, os seres mais sociáveis que tem, mas nós estamos perdendo isso, por quê? Hoje, a mulher está na cozinha, o marido está na sala, o filho está no quarto. Quando eu começo a usar esses aparelhos demais, o que acontece? Eu não sei se você nota isso, mas as pessoas estão perdendo o relacionamento, estão ficando com medo, os traumas estão sobressaindo de uma forma tão rápida, por quê? Porque o desequilíbrio é muito grande, nós estamos perdendo isso, essa convivência, esse relacionamento, e isso está afetando o nosso fator emocional. Então, o caminho de nós voltarmos às nossas origens é entender que há palavras, ensinamentos, lá nos nossos ancestrais, através da palavra de Deus, nos mostra o caminho de volta com toda a propriedade. Olha para você ter uma ideia, tem explicação para tudo. em Mateus 6, 22, ele fala assim, os meus olhos são a candeia do meu corpo, se de sorte eu tiver olhos bons, todo o meu corpo terá luz, mas se eu tiver olhos ruins, todo o meu corpo será tenebroso. Veja bem, conforme eu vejo cenários, eu posso ver oportunidades, ou eu posso ver problemas, não é? Então, conforme eu vejo o cenário, e quem me mostra esse cenário? O meu coração, não é? Através do fígado, que governa a minha visão, é como eu vejo, como está o meu tesouro. Eu vou ter uma visão de medo ou uma visão de esperança. E é isso que nós temos que mudar. Trocar a visão de medo pela visão da esperança. Não tenha medo de errar, tenha vontade de acertar. Porque quando eu troco isso, parece sutil, mas se eu tenho vontade de acertar, eu começo a aniquilar o meu medo, a entender que eu posso. E muitas pessoas passam aqui na Terra e não evoluem porque não acreditam nelas. Porque o medo fez parte da vida delas o tempo inteirinho. E nós temos que, quando você modula o nervo vago, você tira esse medo. Porque você sai da condição de fuga e luta, que é a condição simpática, que hoje impera, que gera o estresse oxidativo, que afeta os telômeros, que tira a nossa expectativa de vida. Porque lá em Gênesis 6, 7, diz o seguinte, que nós podemos viver até 120 anos, só que nós administramos muito mal. E a nossa expectativa de vida está caindo. Desde 2014, ela não está aumentando, ela está caindo. Caindo pelas condições péssimas de vida que nós temos. Só lembrando que a medicina tradicional chinesa também fala da expectativa de vida de 120 anos. 30 anos, os primeiros 30 anos seriam a infância, os 30 anos subsequentes, até 60 anos, seria a juventude, de 60 a 90, a maturidade, e a velhice, de 90 a 120. Eu vou pedir licença para o Jonas agora, nesse momento, para a gente fazer nosso trabalho comercial, e a gente volta já já. O futuro veio como uma onda, nos deixou mais apressados, conectados. Os tempos modernos mudaram nossa ligação com a nossa energia vital, com aquilo que carregamos desde o primeiro minuto de vida. Nos desconectando da nossa natureza. E se houvesse uma forma de recuperar, de resgatar o equilíbrio natural? O segredo está na pesquisa e desenvolvimento de soluções, com um olhar para o indivíduo. Na intenção pelo bem-estar, um olhar holístico e integrativo da saúde. Pelo equilíbrio. É sob essa perspectiva que a nossa tecnologia, nosso método e filosofia atuam, para trazer você de volta ao equilíbrio natural. Bem-vindo a Quantum Bio. Sou João Carlos Boldan, acupunturista, pós-graduado em Medicina Tradicional Chinesa, doutor honoris causa em MTC pela Universidade Eric Fromm, Flórida, especialista em Psicopatologia pela USP, pós-graduado em Terapia Orto-Biomolecular e com cursos de extensão em Biofísica e Terapia Neural. Em nossa clínica, aplicamos acupuntura e diversas máquinas de biofísica para tratar grande parte das queixas de nossos pacientes. Muito bem. No programa de hoje, no Salutes desta segunda-feira, estamos falando sobre o sistema do nervo vago, a integração, a comunicação dos vários sistemas e daqui a pouco vamos falar sobre simpaticoterapia. Eu tenho o prazer de receber o terapeuta acupunturista Jonas Martins Silva. Está falando diretamente lá do Pornalto Central de Cuiabá com a gente nesse programa de hoje. E estávamos falando da importância do sistema vago para a comunicação, para a relação às emoções e as atividades metabólicas do sistema neurovegetativo, como pressão arterial, respiração, necessidades fisiológicas, mexida, intestino e etc. Na sua experiência, o Jonas é um grande pesquisador. Nós nos conhecemos em 2017 no primeiro curso de biorressonância aplicada à saúde da Quantum Bio em 2017. Da lá para cá temos uma amizade aí muito profícua. Aliás, nessa primeira turma, todos os profissionais daquele ano, todos estão no mercado trabalhando com bastante desenvoltura, não é, Jonas? Exatamente. Olha, nós temos contato com vários colegas que estão, graças a Deus, bem, aprimorando cada vez mais e ajudando pessoas, porque esse é o nosso papel, é aprimorarmos para ajudarmos pessoas a ter qualidade. O reestabelecimento energético dos meridianos, dos órgãos e vísceras e etc. E o curso da bioresonância da Quantum Bio, para mim foi uma divisão de água, quando a gente começou a avaliar as questões de intoxicação, vírus, bactérias, protozoares, metais tóxicos, até hoje na minha clínica, que o primeiro passo é sempre a limpeza do terreno biológico junto com a acupuntura. Imagino que para você esse curso também tenha tido o mesmo impacto profissional, não é? Com certeza. Foi um divisor de água na minha vida, onde eu pude enxergar, não é, vários canais de aprimoramento. E a bioresonância eu uso hoje, até hoje eu uso, cada vez mais eu vou aprimorando na bioresonância, porque quando você fala, ah, eu sei que não, você está aprimorando, porque ela é uma fonte inesgotável. A bioresonância é maravilhosa. Então, você pode avaliar desde metais tóxicos, você pode avaliar parasitas, vermes, fungos, enfim, você pode avaliar inflamações, você pode avaliar se a pessoa está, a quantidade de suprimento, de medicamento que ela está usando, você pode avaliar tudo pela bioresonância que ela te dá, exatamente as informações, porque ela traz a informação da pessoa para você. E isso é uma coisa maravilhosa, isso ajuda muito. E a velocidade também, que a gente consegue essas informações, é uma velocidade muito rápida. É 15 segundos, você tem uma visão, uma infecção urinária, você detecta uma bactéria em 15 segundos. Por exemplo, você tem uma bactéria aí, uma Staphylococcus aureus, que ela dói a beça, mas se você tira o sangue e vai fazer o exame, em duas horas, se você não fizer o exame clínico, você não detecta mais ela. E na bioresonância, em 15 segundos, você detecta essa bactéria. Não só a detecção de metais tóxicos, de bactérias protozoares, o que eu testo muito aqui na minha clínica, que eu acho que você faz isso também, né, Jonas? A gente vê as medicações que a pessoa está tomando, se as dosagens estão de acordo ou não, e a frequência, não só a dosagem, mas a frequência, a gente testa absolutamente tudo com biorressonância. Então, se você tiver interesse em fazer o curso, estão abertas as matrículas, basta colocar o QR Code que está aí na sua tela e procurar informações sobre esse curso de biorressonância aplicada à saúde. Se você precisar de produtos da Quantum Bill, que são maravilhosos também, você pode colocar no cupom SALUDES, que tem um desconto especial para os nossos espectadores. Então, você recomenda o curso também, né, Jonas? Superrecomendo. Eu acho que todos os profissionais da área de saúde seria interessante fazer esse curso, porque ele vai ser realmente uma ponte de consulta permanente na sua vida, mesmo fora da clínica, na sua casa, você usa no dia a dia, né? Você pode usar no dia a dia para várias coisas, não é? É maravilhoso. É maravilhoso. A gente estava falando do Negru Vago, sobre a importância dele na comunicação dos vários sistemas, do impacto que ele tem, que ele recebe dos desequilíbrios, etc. Agora, a simpaticoterapia, como é que você pesquisou isso, aonde você chegou e como é que funciona? Olha, a simpaticoterapia, ela é uma forma de modular o Negru Vago. Nós temos hoje outras formas de modular o Negru Vago, mas a simpaticoterapia é uma forma muito eficaz de modular o Negru Vago. O nosso corpo, ele tem vários microsistemas, né? Nós temos microsistemas da boca, do olho, do ouvido, das mãos, do abdômen, enfim. Nós temos a cabeça, nós temos vários microsistemas e o nariz é um microsistema muito eficiente, né? Então, nós temos a região na garganta que o Negru Vago passa. Então, você, aí você pode usar isso através do quê? Através de olhos essenciais. Mas como é que se chegou nesses olhos essenciais? Antes de Cristo, não é? já se usava a simpática terapia. Você tem os povos, os egípcios, os paraós eram tratados por simpática terapia. Na Grécia Antiga também, os chineses também utilizaram muito, que é uma civilização muito antiga. Então, eu acredito que a simpática terapia tem por volta de 5 mil anos. mas ela foi esquecida, não é? E eu precisei de... Eu estava estudando um assunto muito sério, que é uma calásia e que é onde na calásia você faz as cirurgias e você pode ter melhoras, mas também pode ter a pessoa voltar aos mesmos problemas do que a calásia. O que é a calásia? A calásia é uma condição onde a pessoa come alimentos, ele não desce até o espínter, até o estômago e ele para no esôfago, criando esofagite, mega esofagite, não é? E aí você tem que vomitar, porque há um estrangulamento no esôfago. Há um estrangulamento no esôfago. Então, e é se quando você come, o espínter abre, o alimento desce para o estômago e depois ele fecha, senão você tem refluxo. E aí tem pessoas, isso cresce muito no mundo hoje, as pessoas têm problema para engolir, não conseguem engolir tudo isso no esôfago. E aí você descobriu que a calásia está ligada ao nervo vago, é isso? Está ligada ao nervo vago. E aí quando eu usei a simpática terapia, eu consegui fazer o processo de tirar o estrangulamento das outras. Então, isso ajuda muito. Pessoas que fazem cirurgia e têm problema ainda de refluxo, têm esses problemas gerados de engolir, a simpática terapia vem ajudar muito, mas muito nesse processo. Então, nas pesquisas, até o que eu venho estudando, ela ajuda muito para as pessoas que fizeram cirurgias e que estão no início de uma calásia que pode ajudar bastante isso. Mas a simpática terapia, além dela trabalhar essas questões, o medo, a pressão arterial, pode ser trabalhado para simpática terapia, porque todos os órgãos estão nos canais, até na garganta, você tem órgão a órgão nas áreas somatotópicas, porque cada, o que é uma área somatotópica? O que é uma área somatotópica? É uma área que corresponde àquele órgão. Então, eu tenho a área no nariz, no estômago, no pulmão, no coração, então, nós temos três conchas no nariz. A primeira concha, você tem um cotonete que você vai na garganta e modula o nervo do barco com óleos essenciais. Quem trouxe esse estudo e resgatou lá dos egípcios foram os franceses. Aí, eles conseguiram, através de óleos essenciais, você fazer essa modulação do nervo barco, certo? Então, eu consigo hoje modular esse nervo barco. Então, medo, taquicardia, a pressão que o medicamento não resolve, não consegue resolver, problemas urinários, que não é bactéria, lógico, é um problema de nervo barco, tudo estresse, gente, ansiedade, não é? é maravilhoso para a ansiedade, para dormir, para melhorar o sono. A simpatioterapia, eu venho usando aqui, em crianças que têm traumas, de parto, elas voltam a falar, elas voltam a movimentar, e o cérebro pode ser reconstruído. Essa ideia que o cérebro danificou e não se reconstrói, não é verdade, ele se reconstrói, sim, tem como. Pode falar, doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson, pode ser também utilizada? Desde que você melhore, eu acredito muito, eu faço alguns testes aqui, as pessoas vêm melhorando. Você limpa o terreno biológico da pessoa, metais, velhos, tudo, rim, fígado, melhora a microbiota intestinal, o Alzheimer, quanto o Parkinson, tem uma bactéria, desde o Covid-19, é uma das bactérias que causam o Parkinson, que causam gases, né, supeto de hidrogênio, que é um gás extremamente tóxico. E esses gases começam a detonar o nervo vago e criar também proteínas e criar resíduos tóxicos no cérebro. Como o sistema não limpa direito o cérebro, você tem esses problemas todos no sistema glinfágico. Então, quando você trata o sistema glinfágico, você dá boa melhora para essas pessoas. Cumpre-nos explicar que não é o sistema linfático, é o glinfático, é isso? O que é esse sistema? Esse sistema é um sistema novo, é um sistema que leva para o cérebro glicose, ele leva neurotransmissores para o cérebro, entendeu? Ele leva para o cérebro toda a condição do cérebro funcionar e limpa, associado ao sistema linfático, você faz a limpeza. E o interessante é que o sono, ele é fundamental para limpar o sistema glinfático, e o simpático limpa o cérebro, ajuda através do sono. Por isso que eu falei, se você modula o nervo vago, você ajuda muito essas pessoas, porque elas vão ter sono bom. O simpático-terapia seria também indicada para pessoas com depressão? Maravilhoso para depressão, por quê? Porque você vai, na depressão, você mexe na microbiota, no sistema como um todo, mas quando você faz simpático-terapia, ela é maravilhosa, por quê? Porque você melhora o nervo vago, tira ela da condição de medo, porque uma das causas da depressão é o medo, é o medo excessivo, é a rejeição, não é? É essa falta de sociabilidade, a pessoa fica como? O depressivo, ele fica acuado, ele quer ficar na cama, ele quer ficar deitado, porque ele perde sociabilidade, e quando você melhora o nervo vago, você melhora a sociabilidade, percebe? Então, para a depressão é maravilhoso a modulação do nervo vago. Você pode modular o nervo vago também, além da simpático-terapia, eu estou fazendo os testes, eu estou usando o microsistema bucal, eu estou usando crânio e acupuntura, eu estou usando aparelhos que eu consegui importar para a modulação do nervo vago através da orelha, você consegue modular também, eu estou usando esses microsistemas aí para ajudar no processo de restabelecer a homeostase da pessoa. É maravilhoso, né? E essa técnica, técnica hoje, ela é aplicada amplamente aqui no Brasil, você conhece outros profissionais que aplicam? Não, eu não conheço, sinceramente, não conheço, tá? Porque o nervo vago, quando você, tem várias maneiras de você também ajudar o nervo vago. Os banhos quentes, eles são danosos, então, quando você vai tomar um banho, toma banho na água gelada, isso vai ajudar muito a modulação do nervo vago. Outra coisa que atrapalha o nervo vago também é você ter respiração de ventilação, porque o nariz, ele tem todo um processo para receber o ar, inclusive, ele mexe na temperatura do ar, fungo, bactéria, tudo que pode vir, o nariz tem um sistema imune para corrigir aquilo ali, você começa a respirar pela boca, e aí você tem uma respiração de ventilação, isso é ruim, nós precisamos retreinar o organismo a respirar pelo nariz. Quais são as dicas, além do banho mais, não tão quente, porque banho frio nem todo mundo suporta, e dicas de respiração, tem alguma outra dica que pode estimular o nervo vago, que você pode dar aos nossos espectadores? Claro, você pode caminhar descalço, é maravilhoso, nós temos aí a comunicação com a terra, quando você caminha, primeiro que é um probiótico maravilhoso, quando você abraça uma árvore, tem contato com plantas, com animais, tudo isso melhora, você come e comer alimentos orgânicos, tudo isso aí, você vai trazer boas bactérias para você, e esse equilíbrio bacteriano, além de ajudar, porque nós temos um genoma humano e um genoma bacteriano, o nosso genoma humano é pequenininho, mas o bacteriano é imenso, então, quando você arruma o seu sistema imune, você pode arrumar muito através do que? Melhorar muito através da microbiota intestinal, e é esse caminhar descalço, nós, nas nossas células, nós temos a nutrição celular, nós precisamos de íons negativos para que íons positivos e negativos ao nível celular se estabeleçam, se equilibram, para que haja uma boa nutrição, e o caminhar, ele, você vai absorver íons negativos, porque hoje o ar-condicionado, o celular, tudo isso te rouba íons negativos, então, uma forma de você ter íons negativos é através do caminhar, ir numa cachoeira, é maravilhoso, é viver, viver é concentrar toda a sua inteligência, toda a sua vontade no momento presente, e o ansioso não vive o presente. Quero agradecer muito a presença do Jonas, muito obrigado ao Jonas Martins, foi um prazer recebê-lo aqui no Saludes, e até breve para dar continuidade aí aos nossos grandes assuntos que temos para tratar. Muito obrigado aí pela tua atenção. Valeu, obrigado, que Deus abençoe ricamente a sua vida e a todos nós. Obrigado. Obrigado. Até, muito obrigado pela sua audiência, e até a próxima segunda-feira aqui no Saludes, no canal João Carlos Valdan, também no YouTube, você pode acompanhar não só este programa, como também os trechos compactos editados pelo Xerec, lá na ONU TV. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana. e até a próxima semana.